E bora que bora na live Alcima Maia, com graça freitas, e bora que bora Ai meu braço, ah vou pegar o suporte, ah não tem como, bora doar o suporte ai para nós Ele está assistindo, ah então, ele está, meu doutor, traga ai todo, ah, segura Esse bicho está pré, vê se a gente fica no lado de cá, não que o céu está carregando A extensão aqui, olha, você bota a cordinha da extensão aqui, olha, é gente, boa noite Já tem gente na área, olha, você baixa, olha, você baixa Não repara a confusão, porque é assim mesmo, família freita, busca a fé Tudo bem com vocês, comigo está tudo ótimo, graças a Deus, me desejo o melhor também para vocês Aí você bota esse cordãozinho aqui, olha, deixa isso Nos melhores shows acontecem, é, tem uma tomada aqui mais perto É, no contratempo, é assim gente, olá graça, olá, quero acidente, tudo bem com vocês, comigo está tudo ótimo Estou copiando lá em cima Cheguei meus amores, olá Raquel Nascimento Sueli Freitas, espera aí que eu já leio vocês, já atendo vocês Eita, agora, como é que eu vou levantar? Espera aí, deixa eu ler aqui Raquel Nascimento, sempre a primeira, né gata? Boa noite Sueli Freitas, boa noite meus amores Raquel Nascimento, olá graça aí, Alcimar, olá Raquel Raquel Noleto, boa noite, tudo bem com você? Que Deus abençoe cada um de vocês nessa noite Sueli Freitas, boa noite Nascimento Raquel Nascimento Sueli, boa noite minha flor Oi Lia, boa noite Sueli Freitas, boa noite Raquel Noleto Raquel Noleto, boa noite Sueli Agora as letras estão boas sim, viu Raquel Noleto Boa noite Raquel Nascimento Raquel Nascimento, Noleto Boa noite E bora que bora, que agora está bom O show da neném Ai pai, para Calada Eu acho que dá para subir mais um pouquinho Dodô Acho que está bom Quer virar Ui Não, porque eu fiquei assim, eu fiquei esticado É o melhor passo para trás Bom, dá uma voadora aqui Raquel Nascimento, Noleto, boa noite Raquel Nascimento Boa noite Festival Festival de boa noite É mulher, só festival Ainda bem que está sendo a última noite Deixa eu dar aqui um espaço para a buchudinha Vixe Maria Rosênito Oliveira Tchau, mas você nem entrou Já está dando tchau coisa Rosênito Oliveira, boa noite Desagradável Fátima Freitas Vixe Maria Raquel Nascimento Né Nascimento Não, Raquel Noleto Então, Raquel Noleto Né Nascimento Fátima Freitas Boa noite Boa noite Fátima Seja bem-vinda Sejam bem-vindos Todos vocês Raquel Nascimento Rosenildo Boa noite Raquel Nascimento Mel entrou Já vai sair Mel entrou Mal entrou Gente, foi quem embaçou aqui Mal entrou Já vai sair É com Rosenildo Né Agora vamos ver o que ele falou Tem uma noite É mais você KKKK Tem uma noite É comigo Ah, por isso quem sai sair É Ney Carmo Você quer ler, é? Não Ney Carmo Boa noite para vocês Boa noite, Elcimar Boa noite Mais tarde Mais tarde Entro No aqui Entro Entro no aqui Para interagir Ok, minha querida Muito bem Muito bonito Rosenildo Oliveira Rosenildo Oliveira Bora, Rosenildo Raquel Nascimento Rindo de gargalhar Rindo de gargalhar Você está rindo de mim Ou rindo de Rosenildo Ou rindo de graça Rosenildo Oliveira Não tem uma doida aqui É, sei não Não é não Raquel É cada uma Essa lá que vai Prometer Sueli Vai comprometer Não é prometer Não, Sueli Essa lá que vai comprometer Quem está comprometido aqui Nós já estamos comprometidos A falar com vocês Né Raquel Nascimento Sueli Raquel Nascimento Sueli Rosenildo Oliveira Que foi, hein Nada Só que você Vem do outro lado Luiz Fernando Freitas Boa noite Vou sair também Tem uma doida Aí Mas você Ao respeito Que a sua tia Rapaz Ora Quer imitar Rosenildo, é? Raquel Nascimento Rindo do mal Entrou e saiu Pois é, mulher E Luiz Fernando Quer fazer a mesma coisa Né Como é que pode Uma coisa dessa? Vocês vão sair Eu vou entrar Ih, está muito para cima Mas o braço Vocês vão sair Eu vou entrar Vocês vão sair Eu vou entrar Não, faça aqui Está morrendo Gracinha Boa noite, gente Olha só Espera aí Raquel Nascimento Tá bom? Tá bom Luiz Fernando Luiz Fernando Me vem cá, cá, cá É eu brincar Você quer rodar? Com o pé Era para graça Com o pé Vai Agora eu Linda Alice Cadê Rosanilda Está vendo? Ainda Rosanilda Veila Linda Alice Raquel Nascimento Abaixa mais o celular Eu aconselho O que, menino? O que eu falei? A próxima botou Rosanilda com Alice Com essa Ah, tá Você quer eu ter lido errado Aqui Canal Wilson Oficial Bora que bora É, bora que bora Wilson Muito obrigado Meu querido Que Deus abençoe Aqui é minha sobrinha linda Com a minha irmã Olha Aqui é o nascimento Alice É uma Princesa É verdade É menino Titio O tio disse Ai pai Para É É É o menino De papai É Ai tio Para Vai fazer sucesso Nas lives Né Titio É assim Não dá nem para ver a fuça dela Direito Mas eles lavem bem direitinho Eles lavem Só que eu vou ficar gritando nos ouvidos dela Aqui Ai tio Para Opa Que foi mulher Pronto gente Vou Quantos anos eu não pego uma criança no colo Aqui é o nascimento Beb Bebê Bebê Rebom Bebê Rebom Estou segurando É para ver ela melhor E aí Aqui é a minha princesa Olha Canal Wilson Oficial Passei na sua comunidade Muito obrigado Meu querido Que Deus abençoe Você e a sua casa Jane Silva Boa noite Alcimar Boa noite Jane Silva Deus te abençoe Minha querida E beijo para todos vocês Que estão na minha live E bora que bora É manhosa Viu gente Essa menina Canal Wilson Oficial Jane Silva Como a graça está bonita Obrigada Mulher Fala que ela é bonita não Que aí ela vai se achar mesmo Dia a dia com a Fran Boa noite Boa noite Fran Boa noite Fran Que Deus te abençoe grandemente Na atividade da vila Da vila feita Boa noite amados Boa noite minha querida Seja bem vinda Coração para vocês também É isso aí Um beijo para todos vocês Canal O Wilson Oficial Obrigado pelo símbolo E vamos que vamos Dia a dia com a Fran Parece muito É por isso que ela é bonita Parece comigo Feliz Freitas Alicia reclama Na minha filha Essa aqui reclama De barriga cheia Nunca vi isso Geralmente reclamam Quando estão com fome Nela é com a barriga cheia Ela quer como Aí quando bota no colo Fica assim Tá ficando muito maior Maior Já dá certinho A mãe com a filha Com a mãe Viu Que é a mãe Meu Deus do céu Ai tá com dor aqui Ai tá com dor aqui Ai tá doida Ai tá com dor Tudo no mundo dela Eu digo Essa ela tá buchuda de novo Vamos comer milho cozido Bora Você já quer me fazer Inveja na nega Uma hora dessa Primeiro foi lasanha E eu tô fazendo Uma sopa também Meu amor Uma delícia Gente Eu vou ver se ao final Tem coragem De me desafiar Pode Pode ser xixi Calor Será mulher Ela está rongada Dei remédio pra ela Canal É bem mimosa Muito obrigado Pelo carinho Pessoal E bora que bora Bora compartilhar Bora comentar Deixando like E é isso aí E quem puder Lá no cantinho De graça Freitas Dá uma força Pra ela Sim pessoal E só lembrando Que hoje Às 20 horas Vai ter vídeo Do Dali Edson Música Com Luiz Fernando Viu pessoal Quem puder Lá às 19 horas Tá bom pessoal Vão lá Vão lá Vão dar uma olhadinha Na música Escutar A música Do Luiz Fernando Junto com o vídeo Do Dali Edson Dali Edson Jefferson E é isso aí Vai ser sucesso Viu pessoal Coisa feia graça Você fez coisa pior Eu não Pois é pessoal E vai ter música Do Dali Edson No vídeo Do Luiz Fernando A música De Luiz Fernando No vídeo Do Dali Edson Às 20 horas Tá bom Aqui é o nascimento O povo acha estranho Mas como milho Cozido Com café Que nada É uma delícia Mulher Muito bom Viu Eu gosto Milher De todo jeito Até cru Eu como Quando ele tava Em verdinho Às 20 horas Pessoal Eu falei de 19 Não É às 20 horas O show De Luiz Fernando No vídeo De Dali Edson Viu E bora que bora Vamos assistir Pra dar uma força Né pessoal Obrigada Raquel Nascimento Cru Eita Não Mas é Raquel Quando eu Quando eu ia Pra roça Pegava aquelas Espegas De mim Bem verdinha Ainda mais Que a gente Tava com fome Vixe Maria Eu comia Bem verdinha Menino Comia até o sabugo Era Ela bem verdinha Gostoso Minha filha Pensa Faça um teste Raquel Depois Pega uma Espega Bem verdinha E coma Ai pai Para Gente eu riria Tomando ovo Pro ontem Viu Mulher Você quer peidar Quer Ela fica vermelha Você quer ir Para a cama Ei mulher Que nem vocês Já vocês estão ouvindo O gemido Dessa menina Ela chega e se treme Tem falta de peso Na bunda Já a mulher Será Ó o pessoal Está ouvindo Seu gemido Lá Tentinho Gente Essa mulher É demais Viu Aqui é o nascimento Alcimar gosta De Não Graça Não Assim Foi Tentinho Alcimar gosta De Quentão Eu amo Quentão Faz tempo Que eu tomei Mas eu gosto Quarentão Ela botou Quarentão Ah sim Quarentão Desculpa Mulher Eu vi mal Aqui Foi causa de Alícia Tomou Minha Ai meu Deus Ai pai Para É bom demais Raquel Eu gosto Viu Vai puxar Vai puxar Na livre Alícia Vai Viu Pense Se puxar Se puxar Na livre Menina Aí pronto Ela está com desconforto O que? Devido ao Antigás Devido aos gás É né? É Daqui a pouco Vocês só vão ouvir As bombas Viu pessoal Pup 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 Assim Fazer umas massagens Na barriguinha Dela Bem de leve Que é para ir Dando vontade De soltar Né? Que às vezes Até a gente Quando está Comprezo Começa a fazer Aquelas massagens Aí começa Gente Eu vou fazer Uma live De meia noite Pra quem? Pra isso Pode ser Que Graças a fazer Uma live De meia noite Faz mori só Para o pessoal Vocês que não Não puderem assistir Pode compartilhar Meu Deus do céu E bora que bora Pessoal Tá doida É mulher Que ele faz Uma live De meia noite Só que ele não Tem juiz Se bem que tem Gente que faz A noite é uma criança É A noite é uma criança Mas essa hora Eu estou dormindo Já Oi Lídia Seja bem vinda Oi Boa noite Lídia Hoje é Hoje é Os dois Graça Freita E Alcimar Alcimar Ela é por pouco tempo Acho que ela não vai aguentar Muito tempo sentada não Porque ela só vive Com dor nas costas É dor nas costas Dor no bucho Dor aqui Menino Eu nunca Eu nunca vi uma mulher Pra sentir Tanta dor Igual essa O reclamo De dor Essa reclama Reclama até De barriga cheia Alcimar Você dorme Com as corujas Não Não mulher Eu não durmo com as corujas Mas se eu tivesse uma Bem que eu dormia Eu tenho vontade De criar uma Viu Mas Do meu lado Sueli Freitas Boa noite Lídia Tavares Aqui é o nascimento Eu durmo Eu durmo As três Pronto Então Raquel Então Raquel Vai fazer parte Da sua live Aí fica só Aí fica só Vocês duas Tricotando Na live Ai pai Pera Lídia Tavares Boa noite Sueli É quem sabe Se eu der Verdade Eu ainda falo um pouco Né mulher Só que eu vou Ficar aqui no quarto Vou desafiar o senhor Na cozinha Com dona Mari Boa noite Boa noite Minha querida Seja bem vinda Boa noite também Boa noite Pra todos vocês Um beijão Olha Ai pai Para Ela quer continuar Quando ela fala assim Minha filha É falando E dando risada É Diana Silva Boa noite Diana Silva Seja bem vinda Que Deus abençoe Você e sua casa Boa noite também Pra você Deixão Estou aqui Do ladinho do humano Graça freitas Pessoal Graça freitas Pimenta E pimentãozinho Do lado E bora Que bora Gente Elas tem dificuldade De trarrotar Eu acho Que foi o que Que causa Presão de ventre Nela Ou então Porque eu comi Tomei café Tomo muito leite Mas geralmente Leite solta Não é não Não pode não Não pode não Graça Está querendo Desafiar ela Comer ovo Mais fácil Desafiar ela Mulher Mas assim Acho que Se eu não conseguir Tomar ovo Aí eu faço Uma prenda É Com certeza E se eu conseguir Você Mas eu fui burro Ontem Era para não ter Feito com Sueli Mulher Eu nem Tchum na hora Quando a pessoa Desafiar alguém Alguma coisa Tem que A pessoa fazer primeiro É mulher Mas eu nem Tchum Se você não conseguir Tu vai pagar Uma prenda É Mas eu Mas eu consegui Mas era para não ter Feito com ela Se ela não tem Eu vou botar Dois ovos Um cozido E um cru Aí o que pegar Vai quebrar na testa O que for Eu vou botar ele Com casca Na sua boca Para você comer Com casca E tudo É isso aí Olha o celular aí Tá bom Depois eu vencer Do WhatsApp dele Depois eu vou vencer O número deles Lá com o WhatsApp De quem? Célia Kobayashi Boa noite Elcimar Boa noite Graça Deus abençoe vocês Amém Célia Que Deus abençoe você Também E sua família Célia o que? Kobayashi Kobayashi Boa noite Boa noite Deus abençoe você Amém Amém Sueli Freitas Eu não consigo Engolir o ovo Com casca não Né Su? Gente Eu não consegui Engolir o ovo Cru Há um tempo atrás Há muito tempo atrás Vendo meu pai Tomar ovo cru Né Ele colocou Cinco ovos cru Na boca E tomou tudo Aí eu fui tomar Uma gema Quebrou logo na boca Eu não consegui não Quase com medo Tudo logo Eu acho que não está dando Para vocês verem o completo Não Só metade da cabeça Né pessoal Douro Ajuda aqui Para subir um pouquinho Porque senão Quando eu finalizar Lá Acho que é aqui Dodo Quer subir Está lá É Porque não dá para ver A cabeça toda não Eu não tenho Só metade De uma cabeça E o corpo Não O que importa é a cabeça O corpo está grande O bucho Quer subir mais Não Está bom Aí está bom Agora eu acho O mesmo Mais gosto Boa noite Alcimar Deus abençoe A sua família Beijos Obrigado Minha querida Que Deus abençoe A sua também E a nós todos Aqui é o Noleto É porque graça É porque graça Mexe muito Né Essa aqui está precisando Um murro na cabeça Para eu ficar quieta Eu acho Eu acho que essa gravidez Mexeu mais ainda com o cérebro dela Viu Já não tinha mulher E agora pronto É devido a ansiedade Toma Aqui é o Nascimento A única coisa que eu consigo É ver alguém tomando o ovo Mas tomar é outra história Sim Mas quase botou As tripas Sueli Freitas Boa noite a todos Quando eu se imagino Eu engoli o ovo Sandra Santos Cheguei Cheguei Amigo Opa Seja bem vinda Minha querida Boa noite Tudo bem com você Eu estou ótima Arlene Nóbrega Opa Meu cheiro Saudade de ti Mulher Quanto tempo Como é que você está Você está bem Vocês estão bem Santos Luiz Berto Opa Opa Luiz Berto Seja bem vindo Meu querido Como é que você está Não pega o celular não Se não é um bacalha Aqui bateu Espera aí Espera aí Tem que pegar nesse quadrado Não é aqui não É lá mesmo É aqui Segura o celular Que eu levanto Se aqui vai Pronto Pronto Tá bom Aqui ele vai descendo Boa noite Sandra Santos Luiz Berto Opa Aqui é o nascimento Sandra Boa noite Sandra Santos Boa noite Minha querida amiga Boa noite Minha querida amiga Sueli Aqui é o nascimento Arlene Boa noite Arlene Nóbrega Bem minha vida Bem minha vida Ai que bom minha vida Que bom ter vocês comigo Fico muito feliz Qual grande a minha felicidade A nossa felicidade Né meus amores Sueli Freitas Boa noite Arlete Arlene Nóbrega Olha aqui a princesa Arlene Nóbrega Boa noite Sueli Sandra Santos Boa noite Raquel Raquel Nascimento Luiz Boa noite Eu vou já prender Esse cabelo Dessa juridinha aqui Sueli Freitas Boa noite Luiz Berto Luiz Berto Boa noite Alcimar E Sueli Boa noite E aqui Mas aqui Quem está comigo É Graça Freitas Hoje Olha Oi Luiz Berto Sou John Luiz Berto Raquel Nascimento Festival de Boa noite Daqui a pouco Intervalo Você não existe Viu Raquel Ai meu Deus Sueli Freitas Arlene assistiu O vídeo do ovo De Alcimar Arlene Nóbrega É uma princesa linda É com certeza Viu O que tem de princesa Tem de manhosa Merece Ter na bunda Já Aqui é o nascimento Ah vai comer Vai comer cabelo Estou quase Por isso Eu até já prendi Aqui do lado Não seja por isso Dá um murro Assim de cima Para baixo Luiz Berto Dodô Está descendo Aqui Eu já likeei Muito bem Aqui desceu Muito bem Luiz Berto Obrigado Meu querido Estou com o braço Ocupado Arlene Nóbrega Juriti É mulher Juriti Sueli Freitas É mulher Aqui fica descendo Tem que subir Mais o celular É aqui É aqui Doutor A gente A gente O celular Não Está subindo Não Eu quero Ui É que o trem Fica caindo É uma bagunça Ainda está na metade Da minha cara Pronto Aí está bom É que fica caindo Agora não vai caindo Deixa eu ver aqui Isso ali É porque Fica pata no dedo Aí Ajeita o celular Alcimar Aqui é o nascimento Alcimar Alcimar Não está aparecendo Você direito Só o cabelo De graça É mulher Eu já dei vontade De amarrar Esse cabelo dela E ela está jogando Na minha cara Você acha Um desaforo desse Eu não tenho cabelo Tem que ficar aturando Cabelo dos outros Arlene Nóbrega Assisti Comentei Está ferrando Você mal Tem coragem Vai tomar ovo Arlene Sueli Freitas Bote o celular Para aparecer A cara de vocês Ui Vai Vai Para Luiz Beto Ela conhecia agora Essa sua irmã Ela conhecia agora Essa sua irmã Pois é Luiz Wilson Wilson Pinheiro Boa noite amigo Boa noite Luiz Estou esperando O meu desafio Seja bem vindo Viu Que Deus abençoe Estou esperando O meu desafio Vamos É mulher Vou fazer Mas faça o do ovo Primeiro Acho a cor do cabelo Eu estou esperando Ele chegar aqui Para nós fazer Depois Daqui para me viajar Eu não vou fazer Porque o que Porque amava o tom cinza O povo dizia Blá 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 Porque Estou bem Estou bem Estou bem Estou bem Porque Me envelheceu Acho a cor do cabelo Da graça Bonito Teve um tempo Que pintei de loiro E matizava Porque amava o tom cinza O povo dizia Que me envelhecia Mas nem ligava Eu amava É realmente Mas esse dela aqui Ele está O tom natural dele Não é luzes não Não é mecha É os cabelos brancos Da velhice mesmo Sabe Eu fiz luz A cara perguntou Quantos anos eu tinha Aí foi a compra Eu fiz luzes No cabelo dela Já faz um tempo já Então aí foi Ela foi matizando Matizando E ela tem um shampoo roxo Que vai clareando Sabe Ajuda a clarear O escuro também Então É tanto que ela usa Vai clareando Clareando Parece que fez luzes Oi Boa noite Boa noite Meus amores Amo vocês Boa noite Ainda está em dedê Moninha Foi buscar as amores Moninha Aqui é o noleto Graça Deve ser Imperativa Imperativa sim Com certeza Mulher Canal Wilson Obrigado Meu querido Aqui é o nascimento Esticando o pescoço Luiz Beto Alcimazo Ele é gêmea É não É não Não é gêmea não Fatma Freitas Vocês tem que trocar de lugar Ok O Wilson O Wilson Oficial Fui no seu trabalho Você bebendo ovo É Pense Foi resenha Bebendo ovo Viu Tudo bem com vocês Estou dentro Mas primeiro Você vai cumprir O meu desafio Para você Está bom Mulher O Wilson Gratidão amigo Gratidão vocês Aí padrinha Cala dia Ela liga Né Aqui é o nascimento O cabelo dela É lindo Eu gosto É realmente Está lindo mesmo Viu Aí ela quer que eu corte Sabe Mais pouco É por conta que Ele voa demais Não posso ficar Com o cabelo preso Sandra Santos Raquel Acho que não Conhece Acho que não Conhece Seu cantinho Ainda Acho que não Conhece Seu cantinho Ainda É Raquel É qualquer coisa Sandra É só você Clicar na foto Dela E você Lá E se inscreve Sabe Não precisa Nem do link Dela É só você Clicar na foto De quem É então Graça Freitas Também tem um cantinho Quem Sente de ir lá No cantinho Dela depois Mas vocês Que estão na live Se caso Querem ir lá No cantinho Do outro Para abraçar É só clicar Na foto E Já vai diretamente Lá para o Cantinho da pessoa Imagina gente Ela está dormindo Olha Sandra 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 Depois da live Vou lá Dar uma olhada Olha gente A live está fechada Por conta da luz Alcimar Manda o povo Like Laquear É isso aí Pessoal Quem não like Eu ainda Deixa o seu like Tá bom Bora que bora Meus amores Se apagar Raiane Mendes Boa noite Boa noite Raiane Mendes Seja bem vinda Minha querida Que Deus abençoe Você e sua casa Boa noite para todos Graça Freitas Está desejando Boa noite Para todos Também O que é imperativa Sueli Não faça Pergunta difícil Sueli O que é imperativa Gente Pode fazer um print Aí ó Imperativa É uma pessoa bem dada Uma pessoa comunicativa Uma pessoa que não para É Raiane Mendes Que neném é fofa É realmente é fofa Viu Raquel Nascimento Linda Alícia Raquel Noleto Uma pessoa inquieta Que é a imperativa Gente Eu vou me despedir aqui Sandra Santos Por que? Vou para a minha caminha agora Já fiz isso Mas não vai Não vai não é? Tadinha Coloca Porque geralmente A gente clica na foto Ela está dormindo gente Porque eu estou cansado De clicar na foto da pessoa Quando eu estou em outras lives E já vai direto Sabe? Eu acho que é para morrer Mais de uma foto Então não sei o que aconteceu Agora deixa eu me aprumar aqui um pouquinho Eu não vou sair daí não Ai Deus Você que eu boto mais para frente? Tá bom é Viu Douglas? Ela relaxou Tadinha Coloca para dormir Ela dormiu Mas daqui a pouco ela está Mas quando ela dorme mesmo Ela não acorda nem com pancada Ixi Aqui é o nascimento Verde Parece uma boneca É quando ela dorme mesmo Não se acorda fácil não Ela tomou remédio para a costa Ela dormiu Sandra Santos Eu aperto na foto Mas não vai Alcimar Pois é interessante Que geralmente eu estou canso De apertar e vai direto Raquel Nascimento Ave Maria Não, mas é mesmo Raquel Esses dias estavam batendo aqui nas coisas Ela dormindo Não acordando não Menina Mas ela tem que empuxar Porque Douglas meu irmão Teve uma época Que ele estava passando uns dias lá em Deuzimar Lá em Natal Aí Deusimar foi trabalhar E deixou Douglas em casa Quando chegou Chamava, chamava, chamava Ele teve que entrar pelo telhado Acredita? Para poder abrir a porta Que ele não acordava E Deuzimar pensando que tinha acontecido alguma coisa com esse menino E ele está dormindo Ele não acorda A nariz é igual a ele Natividade A família Freitas São os melhores Obrigado Obrigado minha querida É A gente tem que dar o melhor da gente Menina Você não pode fazer isso não Jumenta Você é doida Graça Gente Ela pegou Me empurrou e pulou por cima Ainda bateu com a barriga No meu joelho É doida Ainda está com os pontos Não tem ponto aqui não Tem não Mas está inflamado E você está direto Ai 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 Aqui é o nascimento Dorme como Pedro É Ele quando dorme meio Para acordar Cheguei aqui gente Porque eu não consigo me ver ali Né Da listinha Hoje Hoje o sono dele Está um pouco mais Mais leve Sabe Mas antes Menina Ai Estou passada Você entrava na casa Você roubava a casa Eu levava ele junto Ele não acordava A listinha passada Por que? Aqui é o nascimento Vou Vou voltar lá Ele para ver de novo Boa tarde Oi Dedé Boa tarde Meu lindo Seja bem-vindo Boa noite Já é de noite É porque é o da luz Seu primo Boa tarde ali É Também confunde minha cabeça É porque ele é boa tarde Boa tarde Primoce E a todos Deus abençoe sempre Todos vocês Amo você Dedé Aqui é o nascimento Você não pode fazer isso não Jumenta Oh meu Esqueci Amor Amor fraternal É lindo Ai meu Deus do céu Pois é Mulher Pense É doido Ela pulou por cima de mim Deu 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 Não E no dia dos trovão Falta a energia Que eu estava na salária Os malditos Joguei ali Tão ligeiro Corri com a Lícia Para cá Aí Corri para abraçar Na Lívia Me joguei na cama Dois vezes E bora que bora Deixando o joinha de vocês Vamos likeando Like 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 Vamos deixando o like Que hoje é para dois Ai Vai Vai Não existe É dois Mas só serve para mim Não Mas ele vai no meu lado Deixar o joinha Vou sim Com certeza Arraia os alimentos Vocês gostam de doce Ou salgado Gente Eu prefiro doce Mas depois Eu tenho que comer o salgado Até o doce A boca É o meu doce Até o salgado E assim vai Nunca eu enche o burro Simão Tavares Hoje eu estou aqui Em Deuzimar É né Mônio Vim na postagem Se ele postou Se ele postou Vai para quem acertar aí Online Diga aí Não é não E aí Mônio O que você achou De Deuzimar Vai dormir aí mesmo Hoje O que foi É porque Tocicola É que eu sempre faço É torcer Como é que Leitor Tocicola Tocicola É Dugadinho Que eu falei Pessoal Está dando para ver melhor Agora A gente A jumenta Mas está babando Eu não Na minha cara O ventilador Está jogando Ainda bem Que eu tenho saliva Ainda bem Que eu estou desse lado Se eu tivesse aí Você não Você não Costadinha Gente Essa aqui é falando Jornal Na cara Da gente Sabe Só Jorrando Sabe Lídia Tavares Cadê a janta Estou fazendo Uma sopa Mulher Daquele jeito Você botou os ossos Tudo no fogo Não Tudo não Deixei para amanhã Estou fazendo Uma sopa Com o osso De pescoço De boi É isso Eu nunca Não sabia Que tinha O osso De pescoço De boi Não E a carne Fica bem macia Viu Olha E não fica Aquela gordura Aquela placa De gordura Assim Fazer Esfrio Não é Não fica Porque não é Gordo E tem mais carne Do que Que bom Que está vendo Bem Né Lídia Tavares Uma sopa Ai minha Só não vai ter Que é melhor Que vai faltar Uma coisa Cheiro verde Não tem mais não Nossa colinha Na porta Eu não sei Se tem Boa noite Lídia Tavares Sandra Santos Sueli Freitas Dodô Aparece na live Dodô Tomando saudade De você Vem pra live Simone Tavares Ave Maria Vou dormir Em casa Simone falou Ave Maria Vou dormir Em casa Mesmo Lídia Tavares Boa noite Sandra Foi de um pulo Que você deu Aí Sueli Freitas Boa noite Dedele Matéia Mas será Que não já está Damba O que Por Deus Não sei Se você sente Doer Você não está Prontando não Né Não Deus é que Sabe Você não está Prontando não Né Prontando o que Sei não Vai que Dei a doida Aí Pode não Simone Tavares Simone Tavares Preparei uma carne De pouco Daquele Modelinho Vai Lê Pra tomar uma gela Faz dias que eu não tomo Uma gela Meu amor Moninha Moninha E aquelas Cabeças de peixe Que você levou Pra você fazer Que acabou fazendo Fui eu Diga aí Sueli Freitas Boa noite Comadre Simone Eu não tomei Cerveja Você acredita Que eu não tomei Cerveja Porque a crente Está ralada Boa noite Eu tinha tomado Dois cervejas Naquele dia Cozinhei Passei a tarde Cozinhando As cabeças De peixe E não tomei Uma cerveja Estou cozinhando Carne de porco Delícia E eu estou fazendo Sopa E bora Deixando os likes Aí pessoal E lembrando Mais uma vez Que às 20 horas Vai ter vídeo Do Darlie Edson Darlie Edson Darlie Edson E vai ter música Também Do Luiz Fernando No vídeo Do Darlie Edson Às 20 horas O Piseiro O Piseiro O Piseiro Darlie Edson Superou Simone Tavares Boa noite Comadre Sueli Lidia Tavares Estou esperando Essa música Pois é Às 20 horas Vai lá Que você vai ouvir A música E vamos Por isso que eu estou fazendo Um pouco mais cedo A live Que é para a gente Poder assistir Né pessoal Às 20 horas São exatamente Que horas agora 19 e 2 Olha Aurelie que Bichinha mandou Pois é Então vamos correr Para a gente ter 50 likes Que é para a gente Poder sair São exatamente 19 horas E três Tainara Bernardo Boa noite Do Rio de Janeiro Boa noite Gosto de desconhecer Alguém do Rio de Janeiro Beijos Para todos Do Rio de Janeiro Que Deus abençoe Grandemente Raquel Noleto Oba Amo Piseiro Pois é Então às 20 horas Vai ter a música De Luiz Fernando Não pode mostrar No pescoço Não pode mostrar No pescoço Porque A papada É Ou está Pega o que Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Oba Piseiro Boa noite São Miguel R.M. Boa noite São Miguel Não é para agora Está cozinhando Pai pode desligar Não Aqui eu não leio É Tainá 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 Boa noite São Miguel Rio Grande do Norte Tainá Boa noite Para todos São Miguel Rio Grande do Norte Olha Beijão Para todos Boa noite São Miguel Ela é de São Miguel Será Boa noite São Miguel Rio Grande do Norte Gente manda um abraço Para mim Que eu estou carente Estou carente Desse seu abraço Ai Eu não sei mais Fimado que eu estava O hino Mas eu Fimado Fruto Você está aqui Que eu queria Você cantar Suá De Alan Limbar Qual É assim Olhe nos meus olhos Você sabe de todos Diz que sim Pessoal Graça Quer cantar Mas eu Gracinha Quer cantar Aqui um hino Comigo Pode desligar Pode desligar Você vai perceber É que eu coloquei a carne Junto Pai Nada se compara Faz 20 minutos Já que está fazendo Desliga para olhar Menina doida Menina doida Menina doida Graças a Deus Que meu filho Está com amor Muito carinhoso Comigo Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Eu vou botar você para esse lado aqui Uma rola Um grande abraço Graça Você está ainda mais linda Nesse após-parto É Nesse após-parto O que ela tem de bonita Está de manhosa Está de tudo que você imaginar Menos coisa ruim Eu estou precisando de uma maquiagem Mas está ficando famosa Está ficando linda Aqui é o Nolito Que bom Eu falei que daria tudo certo É com paciência Tudo dá certo Não adianta Meter os pés pelas mãos Não adianta Meter os pés pelas mãos Não adianta Botar a carroça Na frente do boi Dá tudo certo É o que a gente sempre fala Tudo no tempo de Deus Quando for no tempo certo Tudo dá certo Não Por ele é Lua não Mas Deus é maior Quando pensou que não Conselho de tutelar Chegou lá na casa dela Com ele Mas ele chorou aqui Viu gente Gracinha Conta as vezes Que você leva o nome de doida Tá bom Mais um Né Selly Mas o nome de doida É Gracinha Mas foi três Não Quantas vezes Que você leva o nome de doida É mesmo Foi de Rosenildo Luiz Fernando O nome de Selly É verdade Aos sonhos São Deus São os melhores No tempo de Deus É com certeza A gente quer A gente faz de tudo Mas se não for Para acontecer Não adianta Graça Que é cantar um hino Aqui pessoal Eu sei a letra E sei cantar Só com playback Mas aí afirmar É um playback Nós podemos cantar O hino pessoal Eu não Eu não Eu não É você Alcimar Chamando Mas você chamou Aí também Se a gente não ouviu Sua voz Você digitou Lilian não me chamando Doida não Aqui é o nascimento Sueli Cante Vai Graça Olhe nos meus olhos Diz que sim Você vai perceber Nada se compara Ao que eu sinto Entregue sua vida Em minhas mãos Me conte Onde está sua dor Na cabeça Me conte Com o seu amor Eu faço tudo Eu faço Tudo por você Só por você Não duvide Não duvide Desse gesto Desse amor Que é sincero Vou lutar Vou lutar Lado a lado Vou vencer Por você Por você Moro em Santa Catarina Beijão Para Santa Catarina E beijo Para todos vocês Meu amigo E seja Bem-vindo Sim Sandra Sim Já cantamos Obrigado Já cantamos Agora Créia Monteiro E bem-vindo Meu amor Que Deus abençoe Vocês grandemente Sandra Santos Glória a Deus É muito bom Louvar o Senhor Não é meus amores Vocês dois são um chuchu Vocês dois são um chuchuzinho São vocês Obrigado Obrigado Moninha Meu amor Que Deus abençoe E aí Raquel Gostou Da letra Da incorporação Aqui Ai meu Deus Ai meu Deus E bora Que bora Que às oito horas Eu vou sair Oito e meia Oito horas As vinte horas Primeiro Só para não passar A noite em branco Que é para depois Para assistir o vídeo Né pessoal Se não Não tem graça Todos Eu estou precisando De uma hidráção Espero todos lá Limpe com gema de ovo Que é bom Não Já fez Já tem vinte e seis likes É lindo Falta pouco Para completar É com certeza E bora que bora Você não gosta Não da limpeza do ovo Não Não está não É porque o seu Já é encardido Já Boa na sujeira É mancha mesmo Pois é É bom Você limpar Só olha a minha pele Como é linda Parece bunda de bebê Olha É que está barbudo Pessoal Olha Depois que eu cheguei aqui Ainda não fiz Vou fazer só quando eu for Para Natal também É bom você limpar Com a gema de ovo Açúcar e limão E depois você usa o leite de rosas Ah Tem que botar esse negócio O açúcar Porque o açúcar Arranha não Esfoliar Esfoliar O açúcar Esfoliar Vou botar areia Então bota areia Pedra A sua pedra Só limpa com pedra Fareira de pedra Para tirar as crateras Gente Comenta aí Sobre a música A letra da música Eles gostaram da letra E bora que bora Pessoal Está pertinho Está pertinho Vai tentar lá E quer assim Vai dizer Começa a fazer a sopa E vão para a live Caca Caca É porque ela fala Que não consegue limpar A pele dela Limpar com gema de ovo Limpar com gema de ovo É muito bom Limpar com gema de ovo Vontade É você pega A gema do ovo Aí você tira Aquela pelezinha Que é para A pelezinha Aquele negocinho Que tem dentro Você bota Uma quantia De açúcar Pouco Porque senão Não vai desperdiçar muito E umas gotas De limão Aí você vai Massageando bem Conforme a posição Correta Obrigada Você gostou Para os lados Vocês são mulheres Vocês sabem como limpar Beijo em lombos Sempre massageando bem Pescoço Tudo E depois de tudo Você pega E usa o leite de rosa Com algodão Gente Fica top A pele da pessoa Fica bem limpinha Só você vendo Foi muito bom Gracinha Sueli Freitas Obrigado Rogério Linda música Comedor de ovo Eu vi hoje Foi muito engraçado É menino Pense Só você vendo Viu É a gente Eu quase passei mal Na hora Mas deu certo Arlene Nóbrega Parabéns Sueli Ele Sueli Vou desafiar Você tomar um ovo De novo Vem vá Vou desafiar Você tomar um ovo Não tem graça Mas aí eu vou Tomar um junto Aí você vai ter que tomar Então você vai tomar primeiro Não tem graça Não tem graça Se dá graça Eu não tomo não Nem dá nada E se tiver um pinto Dentro do ovo Não Mas de todo jeito Toma pinto Porque tem um pinto Novinho ali dentro Piu-piu na boca Piu-piu Aqueles ovos Bem pretos Gouros Gente Você já ouviu dizer Que é afrodisíaco Não Vocês colocam o ovo Vocês enterram o ovo Até ele ficar Gouros 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 mesmo Preto Aqueles bem podres Aí depois Você toma o ovo A gente toma o ovo Daquilo aí Vai pro cemitério Mas tem que cozinhar Gouros Aí você toma Você come É afrodisíaco Agora explica Para quem não sabe Eu não tenho gouros não Afrodisíaco é pra dar mais ereção Pois é Eu vi no programa Da recorte Vocês ouviram falar já Pessoal Que o ovo estragado Aquele ovo gouros Ele serve como afrodisíaco Nem me pagando Dinheiro do mundo Eu não tenho gouros Fazer um Parabéns Ele sentiu muito Sua falta Verdade Alene Muito obrigada E bora que bora Pessoal Ei Ei Gracinha Vai ficar Falando com vocês Aqui Que eu vou ali dentro Fazer uma sopa Viu Ver se ia estar pronto Já pra colocar Viu O pai do Zezé De Camargo Fazia Eles comer ovos Para cantar Não sei Não sei se você Viu no filme Ah isso aí Ovo cru Tudo bem Mas a Gela Tá falando Do ovo estragado Aquele ovo goro O ovo goro Gente Aquele ovo goro Quando A galinha deita E não sai o pincho Boa noite Boa noite Bora que bora Eu aqui na live Do Oximar Gente Tudo bem com vocês Comigo tudo ótimo Graças a Deus Está ligeiro Está tudo torto Aqui Igual Só um instante É só a bolinha ali Tem que girar Gente Olha só E esse Dodô Faça esse pedal Mais pra aí Pra poderem Me ver todinha Aqui Porque eu não gostaria Pra ser tão mais Tocinha Bora Bora que bora Gente Mais um like Aí pra o Oximar Parabéns Bora gente Dá mais um joinha Aí Anima aí A galera Aí Pra dar um joinha Pra eu filmar E quem tem Um cantinho aí Que não é meu Inscrito aí Vai lá Se inscreve Graças feitas Obrigada Tudo bom Ai meu Deus do céu Gente hoje Tá com 23 dias É Até onde Um sinal que tem aqui A Muriçoca deu uma mordida Arrancou Quando A Muriçoca Eu mordei Quando eu passei a mordida O sangue Pobreu Eu vou até Mostrar pro senhor Aqui pro povo Falando isso Olha Pessoal Olha o que meu pai Tá falando aqui Vocês vão Não sei se vocês vão acreditar No que ele tá falando Mostra aí Olha o sinal que tem aqui A Muriçoca deu uma mordida Uma picada Aí quando eu passei a mão O sangue cobriu Arrancou o sinal Com a picada da Muriçoca Arrancou o sinal Ô picada hein Olha aí Olha aí O pessoal Você passou do coisa ou não? O misericórdia O ovo faz bem a saúde Credo não Não tomaria não Misericórdia O ovo faz bem a saúde Fede mulher Não tem coragem De jeito nenhum Eu no filme Ele tá falando Do ovo bom Que é fumar com a mão Ah Ele no filme Tá falando Pois é Sueli Freitas Vamos deixar o like É isso aí pessoal Meu pai gosta de brincar É meu Não foi sério Não pai Que engraçado Pensei que porque Ela ferrou Se não for coçar Eu não consigo não Aí tá sério Pois é A gente pensando que realmente É acontecer É um a Muriçoca Ou é um Opa Estou ouvindo o chorinho De Alice Esté É É Monteiro É simples Tá muito sabida Viu É Você chora Viu Pense Ai E você trouxe algo Pra mim Que razão Motivo Você Constante Você Tá bem Vamos deixar o like Pessoal Bora que bora Vamos ajudar aqui Daqui a pouco Eu vou sair Viu Porque às 20 horas Tem um vídeo De Dali Edson Com o vídeo Com o Luiz Fernando Cantando Cléia Monteiro Opa Estou ouvindo o choro De Alice Esté E bora que bora Bora que bora Deixando aí O like De vocês Pessoal E bora que bora Eu vou até Eu vou aqui Compartilhar aqui Um pouco Bem rapidinho Só pra E bora que bora Bora que bora É porque eu estava Compartilhando aqui Com os grupos Pra ver se Entra mais alguém Aí o bicho Travou E agora Não pode Travar Vocês estão Eles não estão digitando Não Mas não está Fazendo nada Mas está contando Ali Você está falando É E bora que bora E bora que bora E bora que bora E bora que bora Ai pai para Ai pai para Está contando Bora que eles não estão digitando Mas é porque Geralmente quando a gente Baixa aqui A gente está ali Entendeu Porque está digitado Tenta digitar alguma coisa Em vocês Pra ver se aparece aqui Travou pessoal Está travou Oi pessoal Você saiu A gente tem que fazer de novo Fazer de novo Por quê? Travou Não Eu estava só Compartilhando com Com os grupos Pra ver se entra Alguém mais Entendeu? Opa Oi Saúde Annalícia Ô Annalícia E bora que bora E bora que bora Está contando Dois minutos Mas não aparecem As digitações As digitalidades De vocês E agora? Travou? Por quê? Su? Sumiu? Sai da moita Só um minutinho Não Sai daí Doida Não Não Peraí O chato é ao vivo Aqui Olha Chato é ao vivo Toda aí Não 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 mexa Não Poxa Não sei o que aconteceu Não Que sumiu tudo É o quê? E parou Nos trinta E não aparece Ninguém E agora? Será o que é É o Dudu É o Dudu Mas Dudu Não entendo de live É que travou aqui Não está aí Nem sobe Nem dessa Letra De acordo Assim Su? Vocês estão ouvindo Mas não dá pra me Não dá pra me Saber Vocês estão ouvindo É claro Porque travou o trem Aqui Se você apertar aqui Aparece Aumentou dois Pois é Mas o negócio É que não está Para Será que aconteceu? Gente Vocês estão digitando Ai Tio Uma mão De uma moça Aqui Essa é bonita Parece uma mão De Ana Lívia Que bem Essa é bonita É a junha Dela Bem cumpre Diz lá Do Da família Diz lá Bem cumpre Diz lá Bem grande E agora Gente Chato e ao vivo Todas as mensagens Estão visíveis Olha Pois é Estão visíveis Mas não dá Para a gente Ver Não está dando Para me responder Nada Pessoal Não está Lívia Está Lívia 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 Você Deixar Seu Lívia Não Vê Está 70 Por Certo Já É Vamos Descarregou Com Vivo Pois é Vamos ver O que está Acontecendo Chucha Não 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 sei O que aconteceu Não O pessoal Saiu Todo mundo Não Saiu Eles não Saíram Mas só Que não Está aparecendo Nada Aqui na tela Do que Você foi Compartilhar Mexer Em compartilhador Eu estou Canso De Compartilhar Pessoal Deixa eu Ver Aqui Para ver Se distrave Será que Agora Vai Aquele quadradinho Que quadrado Agora Sim Viu Pessoal Estava Travido Não Estava Aparecendo Nada Viu Agora Sim Está Quase Chorando Aqui Gente Já Acho Que É O Áudio É É Que Não Estava Saindo Não Nada Aqui Acho Que É O Áudio Da Música Que Música Atrapalhou Será Gente Será Que Foi Nós Cantando Maria E Annalívia Está Onde Fatinha Ela Está Ali Na Casa Da Amiguinha Dela Vou Já Chamar Ela Raquel No Leito Oi Alcimar Oi Minha Querida Sandra Santos Está Normal Ocimar É Agora Está Mas Só Que Não Estava Aparecendo Vocês Digitando Aqui As Mensagens Sabe Estava Aparecendo Correndo Aqui O Tempo A Numeração Mas Não Dava Para Eu Falar O Que Estavam Digitando Está Normal Ocimar Raquel Noleto Travou Mas Voltou Raquel Noleto Não Está Ó Não Não Está Ótimo Legal Maricet Edma Freitas Boa Noite Abençoados Boa Noite Prima Seja Bem-vinda Prima Gracinha Está Morando Aqui Em casa Viu Por Enquanto Raquel Noleto Aqui Para Nós Está Normal É Agora Está Meu Amor Cleia Monteiro Para 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 Bora Deixando Joinha Aí Pessoal Sandra Silva Boa Noite Raquel Noleto Para Nós Está Normal Pronto Agora Está Normal Agora Está Normal E Bora 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 Sede Deixei Seu Joinha Prima E Compartilhei Com Pessoal Para Ver Se Eles Entram Também Viu Daqui A pouco Estou Saindo As As Oito Horas No Celular Deu Pau O Seu Está Abrindo Então E Agora Socorro Oi Prima Boa Noite Meu Amor Quanto Tempo Mulher Não Tenho Mais Falado Com Você Como É Que Você Está Meu Amor Tudo Bem Tudo Bom Seja Bem Vinda Seja Bem Vinda Ô Prima Alessia Está Dormindo Está Mamando Agora Meu Momento E Bora Que Bora E Vamos Que Vamos Tantara 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 O Vento Balançou Meu Barco Em Alto Mar O Medo Me Cercou E Quis Me Afogar Então Pois Eu Clamei Ao Filho De Davi Ele Me Escutou Também Prima Estou Que Saudade De Você Segunda Feira Eu Vou Em Nome De Jesus Por Isto Estou Aqui Maria Cedro Freitas Já Dei Muito Obrigado Muito Obrigado Já Deu Aí Seu Like Claro Né Vamos Deixando Joinha Deixando Joinha E Lembrando Para Vocês Que Às 20 Horas Tem Vídeo De Dali Edson Com Luiz Fernando Cantando Viu Bati 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 Na Portada Do Céu Seu Consuelo Adivinha Onde Estou Você Está Em São Miguel É Só Pode Ser Mulher É Prima Ou Está Em Deuzimar Também Ou Está No Curso Viu Vou Adivão Vou Falar No Acabem É Não Mas Fazer São Miguel Quando Ela Fala Assim Já Deixou Meu Like KKKK Agora Você Deixou Mesmo Quando Ela Fala Assim Sim O Que Meu Meu Jeito Belo Olá Amigo Boa Noite Boa Noite Meu Jeito Belo Seja Bem Vindo Que Deus Abençoe Vocês Está Em E Ele É Assim Se Tiver Mulher Venha Dê Um Pulinho Aqui Que Eu Estou Aqui Cuidado Que Eu Ouvi Falar Que São Miguel Está Daquele Jeito Viu Socorro Soares Estou Chegando Ainda Estou No Encanto E Tu Já Está Vindo Para Aqui É Estou Ligeira No Gatilho Tu Está Vindo Para Aqui Ou Estou Indo Para São Miguel Meu Jeito Belo Assista Um Vídeo Meu Depois Alcimar Acho Que Vai Gostar Assista Sim Pode Deixar Que Eu Vou Assistir Com Certeza Estamos Juntos Misturados Juntos Seramos Mais Sorte Vai Para Lá Prima É Porque Não Vai Dar Para Mim Que Vai Ter Correria Aqui Também Está Daquele Jeito Mulher Não Vai Dar Para Mim São Miguel Vai Para Lá Vai Para Lá Bota Um Ponto Interrogação Desclamação Isso Põe Vai Para Lá E Bora Que Bora 32 Socorrinha Manda um Oi Para mim Socorrinha Gracinha Para Mandar Oi Para Ela Manda Dois Logo Minha Pessoal E É Isso Aí Um Beijão Para Todos Vocês Né Grande Bem Grande Agora Estou Aqui Estou Continuando Queria ir Com Você Não Deu Certo Agora Estou Aqui É Sempre Assim Né Prima As coisas Não Que a Som A Gente Que É Mesmo Né Mulher E Agora Você Está Aqui Né Está Indo Para São Miguel É Isso Aí Está Sozinha Ou Está Acompanhada Meu amor Eu comprei O remédio Para a Alice Viu Porque Ela Não Estava Aguentando Não Aí Melhorou Mais Oi Gracinha Minha Linda Socorro Está Falando Oi Socorrinha Alice Está Dormindo Aqui No Meu Colo Mulher A Bebê Está Dormindo Ela Estava Chorando Agora Pouco Mas Agora Está Bem Está Dormindo Deixa Eu Mostrar Aqui Ela Bem Rapidinho Essa É Vergonha Viu Prima Viu Está Toda Vermelha Né Ela Fica Na Tira Tira Do Peito Ela Se Treme Todinha Minha Cê Fica Vermelha Gente Ela É Branquinha Ela Se Treme Fica Vermelha Parece Um Carvão Um Carvão Carvão Menina Ela Saiu Do Grupo Do Atisna Ela Não Entrou Mais No Grupo Né Sede Agora Só Nas Lives É E A Família Sede Mas Está Tudo Bem Eu Acho Que Ela Tinha Tomado Todas Antes Eu Vou Sair Do Grupo Boa Noite Fiquem Com Deus Amém Fiquem Com Deus Também Você E A Todos É De Jumido Juriti Nem Não 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 Está Com Frio Para Que Criança Não Senta Frio Ela Não Senta Não 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 Senta Frio Não Senta Calor Oi Está Resolvendo Fica Eu Posso Ficar Aqui Agora Brigo Agora O Negócio Vai Dar Certo Ai 19 36 Ai Ainda Ainda Tem 32 Likes Gente Ainda Tem 30 Minutos Dentro De 30 Minutos Dá Para Muita Coisa E Bora Que Bora Pessoal Só Vou Ficar Até Reais Eu Ainda Não Dei Meu Joinho Douglas Não Entra Dodô Tá O Culpado Um Like Faz Muita Diferença Viu Faz Que Você Chora Por Um Like Meu Eu Choro Mesmo Com Certeza Claro Você Também Chora Sede Uma Boa Noite Fiquem Com Deus Sede Mano Não Vai Digitar Não Manda Minha Bença Para Madinha Fata Para Todos Aí Viu É Tá Morena É Muito Carinho Gracinha Oi Sede Mas Quanto Tempo Minha Linda Faz Tempo Viu Que Eu Te Vê Não Faz Não Faz Faz Ou Não Faz Não Vi Aqui Mãe Quando A Lívia Era Pequena A Filha Dela A Filha Dela Era Uma Mocinha Assim Já Tava Mulher Não É Acho que Eu Digo Aqui Ela Solta Senão O Vá Tem Algum Mar O Vento Dormir Quis Me Afogar Mas Então Eu Clamei Ao Filho De Dormir Meu Amor Peraí Vai 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 Abraí Rapariga Ela Tava Filha Repropor Um Quanto Aí Fala Aí Graça Um Pouco É Amor Aí Depois Eu Acerto Com Dodô Viu Aí Aí Ainda Que Graça Não Tão Já Dei Cléia Monteiro Mas É linda Essa Princesa É Realmente Muito Linda Mesmo Muito Mimosa Dobro Eu Perdi O papel Tá Na Caixa Dos Menos E Vocês Pessoal Como que Estão Vou Fazer O que De Bom Para Janta Eu Estou Fazendo Sopa Né A Família Estão Todas As Duas Raquel Sumiram Lidia Sumiu Fata Sumiu Ele Sumiu Sumiu Todo Mundo Ó Mais Um Joinha Coisa Boa Dê Mais Um Dois Três Quatro Cinco Foi O Seu Graça Canal Da Paula Boa Noite Boa Noite Paula Seja Bem Vinda Gratidão Que Deus Abençoe Você E Sua Família E Bora Que Bora Ô Meu Amor Sueli Frentes Já Saiu O Vídeo Já Não Era As 20 Horas Ela Não Estava Aguentando Mais Não Então Pessoal O Vídeo Do Dali Edson Já Saiu Mas Eu Vou Ficar Aqui Até As 8 Horas Para Poder Assistir Né Su Não É Canal Da Paula Estou Aqui Preparando As Jampas Que Bom Fico Feliz Fico Feliz E A Minha Também Está No Fogo Mas Já Desliguei Que Esse Não Vai Que Que Mar Ela Só Tá Fazendo Ainda Bem Que É Eu E Meu Pai Fazendo Eu Tenho Fogo Depois Ele Foi Tomar Macarrão Aí Foi Deitar Aí Agora Foi Desligar Que É Para Não Queimar Né É Não Foi Suelho Freitas Verdade Eu Filipe Comprar Isso Aqui Também Eu Estou Fazendo Cuscuz Com Sardinha Para Joga Eita Que Delícia Cuscuz Com Sardinha Muito Bom 35 Só Falta 15 Se Entrar As 15 Pessoas Seria Bom Demais É Tipo Escovinha Para Beber Para Limpar A Bichecha A Gengiva Tem Que Limpar Assim Não Dá Boca Dê Dê Um Joinha Também Rapidinho Não Aí Não Vale Fale De Novo Do Vídeo Acabei De Falar Já Não Faz Nem Dois Minutos Lembrando Pessoal Que Acabou De Saí As 20 Horas Já Saiu Aí O Vídeo Da Lee Edson Está Liberado As 20 Horas Para Assistirem Com A Música De Luiz Fernando Quem Puder Ir Lá Sentir No Coração Corra Lá Depois Para Assistir Viu Meus Amores E É Isso Aí Vamos Que Vamos Maria Sérgio Quando Passar Mais Esta Situação De Pandemia Logo Vou Aí Estou Saudada De Todos Tá Bossa Não Queria Ir Também Mas Fiquei Com Medo Também A gente Ficar Saindo Assim Raquel No Leto Subi Nada Estou Jantando E Assistindo Vocês Muito Bem Muito Bem Amore É Isso Aí Bora Que Bora César Não Quis Ficar Aqui Para Tomar Sopa Meu amor Cê Não Quis Ficar Aqui Para Tomar Sopa Assinar Sueli Freitas Não É Só Para Ativar O Lembrete Do Vídeo Ah É Só Para Assinar O Lembrete Do Vídeo De Dali E So Viu Pessoal Eu Pensei Que Era Para Assinar Assim Entendi Isso Não Assim Mas Do Vídeo De Darn E Edson Agora Entendi E Vocês Estão Entendendo Também Agora Né Pessoal Não 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 Me Deixe Lucinaga Boa noite, tudo bem Cheguei, gente Sou atrasada Tô atrasada Tá nada, meu amor, tá nada Tá atrasada, não Dá certo Só vou ficar até as 20 horas Mas dá certo Porque as 20 horas tem o vídeo da Lee Edson As 20 horas As 20 horas, vai sair Ah, sim, a gente acha que vai sair o vídeo da Lee Edson Entendeu? É isso aí, é isso aí, pessoal E bora que bora Deixando o joinha, deixando o like Bem daquele jeito Vamos compartilhando Quem puder compartilhar, né Olha E bora que bora E vamos que vamos Bora que bora Santo és tu, Senhor Vai sair o meu também Com você aqui É, né, Su? E também vai sair o vídeo da Sueli comigo Hoje à noite, viu? Vocês vão dar risada com o nosso vídeo Maravilhoso Esplêndido, pessoal Show de bola Viu o nosso vídeo de ontem? Com a Alcima Freitas e Sueli Freitas Muito bom Eu prendi a primeira agulha Ela fez careta Nós tomando banho no açude, pessoal Foi maravilhoso Viu o nosso banho no açude Aqui ao nascimento Aqui ao nascimento Sueli Alcima Ansiosa Pra ver o vídeo do vlog de vocês Pois é, minha filha Daqui a pouco Sueli vai soltar o vídeo também Viu? É Pense Show de bola Ai, pai Para E vou ter mais vídeos Pra soltar também Mas só amanhã e depois Que eu já não vou mais soltar Porque eu já soltei vídeos hoje, né? Então Tô deixando pra ir soltando aos poucos Aí, Dona Ascoxas Da manhã e de manhã Eu disse que você comprou Aqui ao nascimento O bom é que os vídeos da Sueli São grandes É, com certeza Os meus são curtos Os meus vídeos Aí os dela dá mais Visualização, né? Essas coisas Mas é assim mesmo Tá bom Gente, a Alícia fez cocô Mas já se assustou Tá pronta Pergunta pra sua mãe Que ela já tá Tiquinha Com fome Deu também Vem cantar aqui Que eu boto Se eu cantar Raquel Noleto Verdade Verdade, Nascimento A mugida da Sueli Espera aí, pai Pessoal Pai quer cantar aqui Uma música Tá bom Rapidinho Não é ver uma música É uma paródia Não é paródia? É Olha se a sopa tá pronta Pra eu botar pra sua mãe Que ela já pediu com fome Que ela disse que tá Com fome e dormiu também Ai, pai, para Essa aí não tem tudo não Não, não tem como apagar mais não Tem Não tem mais não Não tem mais não Já foi já Já fizer outra Bem feita Verdade Só Já sai com o meu Esquisito Ficou Canal da Canal da Você devia Alcimar tomando o ovo cru Pera aí, pai Se fosse você Eu segurava a ansiedade E deixava para soltar a noite Falando do vídeo do ovo cru Meu filho riu horrores Assistindo a cena Já está morto Cante outra Pai, cante outra Espera aí Espera aí Que o pai vai cantar, viu Tá mesmo Vou olhar se a sopa tá pronta Pergunta pra sua mãe Que ela já tá pedindo Com fome e dormiu também A mesma coisa Não Olha o bico, pai Olha o bico, pai Está perdido Alícia O que você tá fazendo? Paula E hoje ele vê Alcimar tomando o ovo cru Se fosse você Eu segurava a ansiedade E deixava para soltar a noite Falando do vídeo do ovo cru Meu filho riu horrores Assistindo Alcimar Sueli Freitas Cante outra Ele já cantou Já Maria Sérgio Ismael me cobra Todos os dias Porque só prometo Que nós vamos Para visitar Os padrinhos E não E não E não deu certo ainda Sueli Freitas Os seus vídeos Gislaine Esse senhor É maravilhoso Esse é o meu pai Aí ele já está querendo botar açúcar Para minha mãe Que ela está com fome Aí ele veio cantar a música Cante mais Eu amo o meu pai Ah Maria Meu pai é tudo Nosso pai é tudo Aqui é o nascimento Seu pai é demais É esse Sueli Freitas Ficou melhor Aqui é o nascimento Douglas boa noite Boa noite Eu estou comendo bolacha Raquel ele veio comer bolacha Negresco é Negresco Logo perto de quem Mulher Perto de quem Perto de quem Doe Boa noite Gislaine Vocês tem que fazer mais vídeos com ele Contando a história dele É mesmo né Sandra Santos Seu pai é uma graça Obrigado Boa noite Sueli Freitas Boa noite Sede Sueli Freitas Dodô Boa noite Boa noite Aqui é o nascimento Verdade Gislaine Aqui é o nascimento Eita Igresco Amo Pois fica convontado Eu vou comprar lá no mercado Você não pode ver A gente comendo nada Que você quer também Ai pai Para Quem deu essa bolacha Foi Sueli Obrigado pela bolacha Comendo agora Viu Ele também Quero comprar no cartão Criado Acabou muito verdade Raquel Agora bateu vontade Você é igual Mulher buchuda Não pode ver A gente comendo nada Também Né Raquel Amo biscoito Na igreja Realmente É muito bom Muito bom mesmo Cananda Fala Maria Na nossa família Só tem artista Com talento Pense Verdade Viu Raquel Nascimento Já 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 mando Foto Do meu Do meu Milho Te pego No pulo Senhor Alcima Ai pai Para Adoro Aí eu te pego Depois Eu te pego depois Também Niga Que quer não Eu não moro em Macaíba Eu moro depois de Macaíba Mangabeira Se bem que Macaíba é município de Mangabeira Não Mangabeira é município de Macaíba Dá pra ir até caminhando pra lá Gislane Gomes Sou de Natal Mas moro em Manaus Amo assistir vocês Gratidão Gislane Muito obrigado pelo carinho Viu Que Deus abençoe E quem não deixou o like Deixa o like aí pessoal Pra dar uma força aqui Né O baixinho E bora que bora Ai pai Para Raquel Nascimento Adoro Sandra Santos Adoro Adoro o milho Raquel Que bom Você ter falado Lembrei que tem Uns ali na geladeira Vou colocar Para cozinhar Olha aí O que uma conversa não faz Né O Raquel Você já lembrou Pra Sandra Né Então ela vai cozinhar agora O povo vai desejar as coisas Pense Só falta o seu Ele falar Tem milho lá na dela também Felipe Freitas Boa noite Francisca Aqui é o nascimento Sandra É bom demais Né Milho É tudo É com certeza Milho é bom demais Desculpe Eu caí nessa Aí tive que usar Também Beijos Você é uma Essa Pois é E vamos que vamos Vamos que vamos Muito obrigado pelo carinho Seja bem-vindo Cláudia Mello Cláudia Mello Boa noite Sou de São Paulo Amo seus vídeos Muito obrigado Cláudia Mello Que Deus te abençoe Grandemente Olha Beijão pra todos vocês E que Deus abençoe Cada um nessa noite Né Papai do céu Derrame bênçãos A nós todos Raquel Nascimento Comer é bom É com certeza Comer é bom demais Né Raquel Sueli Freitas Se tivesse Eu faria também Hum É meia Todo mundo Postar a foto Comendo milho Né não Gislane Gomes Aproveitem Tudo que vocês Têm aí Pra comer Saudades De tudo aí Aqui não tem As delícias Daí Sério Gislane Ai pai Para Aí é ruim Amiga Sueli Freitas Era Pois é Nossa Falta 12 Pra inteirar Raquel Nascimento Tá aí Raquel É uma domínio Mas não dá pra cozinhar Né Raquel Tu não presta não Viu Raquel Tá aí Sueli Raquel Mandou um milho Pra você Olha Tu é ruim Viu Raquel Francis Como tá o coração Perfeito Né meu amor Tá ótimo Douglas Freitas Boa noite Galerinha Obrigado Douglas Pelo seu joinha E bora que bora Raquel Nascimento Nordeste é demais Culinária Bem Trans É com certeza Com certeza Raquel Sueli Freitas Raquel colocou milho Foi sim Su Raquel colocou milho Pra quem tava querendo milho Então tá aí Olha Olha Já fez efeito Por isso que a bichinha tava gritando Pessoal Se vocês ver como que ela tá aqui Quase deu um banho na mãe Sueli Freitas Pra você também Alcimar É com certeza Mandou também Que aqui não tem milho Né Edna Guilherme Boa noite Tô fazendo a minha janta Te assistindo Na minha cozinha Muito bem Muito bem E chegou o cantor Quem é o cantor Gente Chegou de novo Ele veio cantar outra música Gizane Amo milho Não tem nada Só o Cuscuz Desejando Espera aí que pai Quer cantar outra música Pessoal Viu Só um momento Vai João Bolsa A sopa já tá cozida E agora vamos jantar E venha jantar comigo Veja que eu sou popular Ai pai Esse João Bosto Edna Guilherme Boa noite Tô fazendo a minha janta Assim Na cozinha Gizane Vamos Amo milho Não tem nada Só o Cuscuz Desejando Seriguela É né E é Então é seriguela Aqui em casa Aqui no pé Desse tamanho Assim ó Sueli Freitas Aqui é o Nascimento Já mandou a foto Pra mim do milho E pra todos que queiram Né pessoal Eu já tava perguntando Por você Cadê Maria Aqui Ela não tá mais aí não Sandra Santos Esse milho É pra você Que não tem Nós Já tem É mas não é só eu não Mulher que tem Que não tem milho Aqui não Viu Mas nessa é obrigado Viu Raquel Pela sua gentileza Grato Ô tia Cadê que eu Gizane Gomes Tá aqui não No momento Lindo Sueli Freitas Ih Pois é mulher Sueli Freitas Amo Maria Gonçalves Eita Gostei da música Gostaram da música Gostaram da música Viu pai Obrigado Gostaram da música Gostaram da música Sueli Freitas, eu tenho no meu zap, Raquel mandou pra mim. O milho foi, Su? Que milho que eu não comi? Ninguém comeu, que a Raquel aqui mandou os desenhos das espigas de milho, que ela falou que ia comer milho na casa dela. Eu quero um pouquinho, guarda aí pra mim. Adorei ver vocês cantando, graça. Foi gostoso ver a gente cantando. Obrigado, obrigado. Obrigada, beijinho. Cadê seu pai, Clarinha? Tá ali, tá cantando. Ela vai me descer a mão. Sai daqui. Você ia derrubando o celular, mulher. Tá ali. Não. Ninguém pode me ver na internet. Meu pai é um zumbi. Ele está jantando. Eu tô te vendo aqui. E bora que bora, pessoal. Quem não deixou seu joinha, deixa aí, por favor. Porque eu vou já sair. Vou já sair. São oito horas, gente. São oito horas. 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 São oito horas, gente. Ó, beijinho. Tchau. Obrigada por tudo. Foi maravilhoso ter vocês aqui comigo. Tudo de bom. Top dos tops. Top dos tops. Quitando. Amanhã tem mais, não, pessoal? Não tem como não, certo? Ja, tá aqui, meu pai, ó. Meu pai, ó. Não tem como não, gente. É isso, ela ia mostrar O pai dela, mas no que ela foi Pegar o celular, ia derrubando Mulher Olha, eu acho que Vocês estão me vendo aí? Olha aí, pessoal Mas eu não sei como é Corta isso aqui Pega um serroto É com os dentes Com garfo, Dodô Até a próxima Até a próxima Até, minha querida Abençoe Ah, já vai Cheguei tarde Não, mas pode ficar mais um pouquinho Não tem problema não Vamos ficar Não tem problema não É, mas só para assistir o vídeo de Darlene Edson Que ele vai soltar agora Às oito horas, né Ele com o Luiz Fernando cantando Vai agora não É, dá mais um tempinho aqui No vídeo de Darlene Edson Rosinete Silva Boa noite, Alcimar Boa noite, minha querida Não, acho que eu não vou sair não agora Vou dar mais um tempinho, né Porque se não, só falta onze para enterar Ai pai, para O que? Tendo a cinquenta Mas eu já não passo a cinquenta Tem quanto aqui, ó Trinta Aqui tem trinta, Clarinha? Trinta e nove Pois é, meu amor Boa noite, Alcimar É, pode ficar, Alcimar É, bora que bora, pessoal Tá ficando bom aqui Tá melhorando Tá chegando mais gente E bora que bora Rosinete Sabino Boa noite, Sueli Tudo bem com vocês? Boa noite, Raquel Nascimento E bora que bora Tudo bem, Rosinete Sabino Tá boa, Raia Sopa? Obrigado Foi, foi muito Parece que foi você que fez E bora que bora, pessoal Bora que bora Tio já andou logo um monte Quem? Ah não É o povo de Não posso falar agora Mano, faz com tudo na live É que eu não mostro Não, espere Tá travando Boa noite a todos Rafael Vitor Boa noite, Rafael Vitor Deus abençoe Boa noite Assistindo direto da França Opa Rafael Olha que chique Gratidão meu amigo Que Deus abençoe Beijão pra toda a França aí Pra todos vocês Gratidão de coração Estou muito feliz Fico muito feliz Muito, 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 muito feliz Sueli Freitas Estou muito feliz Opa, estamos muito felizes Gratidão Sueli Freitas Boa noite, Rafael Edilma Guilherme Ai, pai Para Ai, pai Para É ótimo É, com certeza Pegou pegando Tá aqui, Fátima É Clarinha Queria ver você Olha Ela disse que o pai Não ocupou o espaço Não prejevar Fátima Freitas Boa noite Não preje a falta não Boa noite Fátima É noite para mim Porque eu estou com falta de você Ela falou que é boa noite para ela Que ela está com falta de você Fátima, ela falou naquela hora Que o pai não preenche a falta Que o senhor está fazendo Eu não deixo bem, não Sueli Freitas Boa noite, Fátima É desse jeito E bora que bora Eu te amo, tia Deixa um cereal Fala mais alto aí Levanta aí Dá para Tia Dá um cereal para mim Que aquele cereal lá Eu gostei Foi a única pessoa que gostou Tem um cereal lá Que só eu gostei É que o cara acabou É outro Pois é, Fátima Clarinha falou para você Deixar mais um cereal daquele Ou comprar Que só ela que gostou Daquele cereal Ninguém mais gostou Raquel Noleto Já saiu a música De Luiz Fernando Já? Ai que bom Depois eu vou assistir É porque está melhorando aqui Né? Mas fica gravada Não fica, Su? Fica Pois é Fica salva Depois eu assisto Com muito carinho E bora que bora Raquel Noleto Raquel Noleto Ficou É muito bem Depois eu vou assistir Quem não deixou o joinha Quem não deixou o joinha Pessoal me deixando aí Por favor Para alegrar mais ainda O baixinho aqui Alegrar mais a live Maria Clara está pedindo joinha Está pedindo joinha É isso aí Douglas Freitas Vão comer o milho Ou é brincadeira Raquel Noleto Assiste isso Ele Amei Ele é muito lindo Seu filho Rafael Vitor A família toda Tem Tem que fazer A prova do ovo cru Quem vai ser O próximo Vem O próximo Eu estou vendo aqui ainda Clarinha quer fazer Mas não adianta Que ela vai Expediçar o ovo Eu vou sim Olha que eu boto Você Olha que eu boto Viu Clarinha Pode danar Raquel Noleto Dá vontade De dançar É né Raquel Sueli Freitas Obrigado Raquel Assinar o jeito Assinar Sério É que eu baiacho Para mim Está normal Assinar o jeito Assinar Sueli Freitas Eita Olha o jeito Eita Tietinho Está mais animada Fez cocô Não foi Ela gruda Menina Você está pegando O barco de mamãe Está mais ruim Está Tietinho Tá Tietinho E bora que bora Opa Está aumentando Glória a Deus E bora que bora Eu fico tão feliz Pessoal Felicente De nada Sueli Não Osimar Tem que colocar Gente grande Não Osimar Tem que colocar Gente grande Ok Como assim Que eu não entendi Coloca a gente grande Que eu não entendi Para ver melhor Para ver melhor É Su Tá melhor É engolir o ovo Tem que ser gente grande Não Eu não vou botar clarinha Não Não estou doido Aqui é o Noleto Está falando do ovo É não Eu não vou botar clarinha Não É que ela quer Porque quer Ontem ela falou Que queria Depois não quis Tem nem perigo Ela engolir o ovo Não Eu vou pegar Ovo Sueli Ou Gracina É melhor Sueli mesmo Pegue Deixa ela vir Aqui em casa E traga mais Ovo Sueli Que aqui não tem Ovo Caipira E para logo Ovo 41 Meu like Ah não Sei que você tem Coragem de beber Esses ovos grandes Bom ovo de pato Eita Mandei o like Boa noite Boa noite Boa noite Vamos ver o show De Luiz Fernando Ui Sueli Ui Boa noite Tá bom mulher Assista É para falar aí Cara Desculpa pessoal Gracinha está saindo aqui Que ela vai assistir o vídeo De Luiz Fernando É bom que já dá para a gente Assistir também Vai assistindo Assistindo a live Falando e assistindo o vídeo E bora que bora Eita é aqui Olha Aqui é a foto Eu acho É Não já é o áudio Assisti um anúncio De duas horas Sueli Freitas Nem ovo de pato É muito grande Não 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 Ovo de pato É muito grande É isso Um ovo daquele tamanho A gente já engoliu rico Vamos tomar um ovo de pato De pato Que pato não dá ovo Não bota ovo Neto Lima Zé Francisco Quer entrar no seu Deu um joinha aí Logo também Para aumentar aqui Neto Lima Boa noite Boa noite Neto Seja bem-vindo Meu querido Como é que entra aqui Você não tem o YouTube não? Tem Então bota lá no meu Procure Você vê o nome ao vivo Maria Você já apareceu Deixa o like Se quiser comentar Falar alguma coisa Pode falar também Sueli Freitas Assim não dá Ele é bem bonzinho Né não Su? E a galinha aí Ou clarinha Não pode apertar assim não É assim Pois é pessoal E é isso aí Raquel Você tem a coragem De beber o ovo De uma pata Raquel Você anda de um pato E pato dá ovo Bota ovo Ali tem o ovo bem rápido Olha Tem que botar pato Olha aqui pessoal Começou Que foi linda Ó Su Tá bom que não pode não Pode Pode deixar tocar A música dali Edição Perto Pode Pode né Pode Su Pode deixar Su Pode jantar É gente Pode Ela disse pode Cadê Gira aí Pra cá Pode No X Na lateralzinha É a de É a de Darley Edson Luiz Fernando Cantando O filho de Sueli É Neto Lima Darley Edson É assim Se vocês Pessoal depois Quiserem Podem ir lá Viu Assistir Eita Vou assistir Luiz Fernando E aqui Você também Pode visitar Sueli Freita Luiz Fernando Luiz Fernando Tá cantando aí Olha Boa noite Rejane Soares Boa noite Prima Boa noite Prima Tudo bem com você Meu amor Sueli Freitas Sueli Freitas Ficou maravilhoso É realmente Ficou feito Sueli Freitas Ficou maravilhoso Com certeza Raquel Noleto Sueli Parabéns Pronto É o anúncio Agora Menina linda Papai Já deixou O joinha De Acabou Pra se inscrever Você não era inscrito Não ainda Joinha pra vocês Aqui Joinha Não vale Deixe pra nós Não é Clarinha Deixe pra nós Obrigada Sueli Freitas Sueli Freitas Obrigada Raquel Noleto Eu amei a música Realmente a música Tá muito linda Viu Parabéns E obrigado a todos Que assistiram Viu 353 likes Gente 353 353 likes Já Lá na música Dele Não É 363 visualizações Vai Vai bombar Vai bombar 363 visualizações A Sali Tá no celular De costa Que ela Não tem Falta só 6 Bora que bora Raquel Noleto Eu amei a música Sali tá com celular de costa Sali Falta só 6 Eu vou aprender Essa letra Gente Vou aprender Vai pedir pra você Pantar a sopa Pra você Vamos comprar Essa coisa E bora que bora Bora que bora Só falta 6 Pessoal Vamos compartilhando Aí A música Que é top dos top Cheguei em casa Já Meu bebê Tá bom Meu bebê Obrigado Seja bem-vindo E nós estamos aqui Na live Você tá em casa Ou tá na sua mãe Se tiver na sua mãe Peça pra entrar E deixar um joinha Pra entrar 50 Pra não poder Cheguei em casa Neto Lima Ah é Ah é Ah então você tá no seu lado Neto Muito bem Minha querida Aqui é o Noleto Boa noite Aqui é o Noleto Boa noite Querivan E aí bebê Como estão os cachorros Tudo bem Bem não né Que os bichinhos Tão doidói Vamos jantar Olha Tô tentando Vá Não Espera Calma Só um minutinho Só falta 5 Eu mandei Eu enviei O link Que no No alcoolinus também Mas não entrou ninguém E bora que bora Só falta 5 Só falta 5 Ele não perde Pingo não passa De hoje Não Tá com infecção Sério Meu Deus do céu Que nada Pode ser que o bichinho Faça Em nome de Jesus Deus é maravilhoso Erivan Félix Boa noite Erivan Boa noite Erivan Erivan Boa noite Raquel Boa noite Raquel Bichinho Meu Deus Tá preocupado Com o pingo E eu também Fui muito preocupado Você disse que ele não tava Na laje com o pingo Ele tava trabalhando Ah é Tava do pingo Não tava com infecção O bichinho Ele e a cachorra Os três Tão doentes Mas foi alguma bactéria Que ele deu neles lá Fiz um aquele dia Pra dar banho nele É o melhor Raquel No levo Cuida dele Cuida dele Ivan Fiquei triste Eu sou muito querido Eu sou muito querido Amei a música Do Fado Luiz É E a gente se apega Muito aos bichinhos Que eles são muito carismáticos Muito carinhosos Muito Ai Sério que eu vai achar Boa noite Erivan Se tivesse com o dinheiro Eu mandar Pra comprar A médica Só vem direitinho O deles Mas Tá todo mundo Liso Aqui é o nascimento Nossa Que pena Erivan Erivan Feste Não saí Não tô muito bem Vou sair Não tô muito bem Ô meu Bebe Fiz uma sopa Pessoal Pai Que faz Faz dó Vem mostrar A sopa Feita Na costela Do boi A sopa Feita De costela De boi Daquele ó Do pescoço Do boi Ó Despenhaço Do boi A sopa Não é do pescoço Não Aqui é de levantar Os mortos Viu Morto de preguiça Né Aí passa Onde você Cuida dele Saúde Aqui é o nascimento Verdade A gente se apega Com certeza A gente se apega Muito É uma vida Nem passa Muitos anos Com a gente Letícia Dantas Boa noite Letícia Meu amor Como é que você está Gata Tudo bem com você Eu estou aqui Na casa dos meus pais Tá eu Minhas irmãs Meus irmãos Graças a Deus Segunda-feira Eu vou Em nome de Jesus Viu E já deixo Já deixo Seu joinha Se seu pai Estiver em casa Deu joinha No celular dele Também Neto Lima Você está Na casa Do tio Bosco É sim Eu estou aqui Na casa Do meu pai Vim passar Uma semana Com eles Foi sim Regine Vim passar Uma semana Na casa Dos pais Aqui é o nascimento Que é a nação Partido É também Eu estou aqui Com meu coração Partido Eu imagino Que ele vai Passando lá Meu Deus Aqui é o nascimento Sopa bonita E gostosa Viu Neto João Boa Aqui é o nascimento Que delícia Realmente Eu que fiz A sopa É que eu não Quis Preparar Ela Fazer o vídeo Montando Fazendo Sabe Aqui é o nascimento Fiquei vontade De tomar Sopa Né Desculpa Vai antes De terminar De 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 Pois é Pessoal E é isso Aí Sandra Santos Sueli Seu filho Seu filho Tem talento Acabei De ver O vídeo É Realmente Viu Sandra Ele canta Muito bem Neto Lima Tá na casa Do João Busca Eu tô aqui Na casa Do meu pai Anderson Gomes Boa noite Povo Boa noite Anderson Gomes Seja bem-vindo Meu querido Beijão Pra você E pra todos Aqui é o nascimento Alcimar Você arrasa Na cozinha Obrigado Quem sabe Quem sabe Onde eu passe Pra você Pra vocês Ai pai Para Neto Lima Mostra o bebê Ó Tá querendo ver o bebê Ó Vou mostrar Vou mostrar agora Ela tá chorando É toda enjoada Mulher Só pra mostrar Ela um pouquinho Olha o gemido Olha o gemido Dela Olha o gemido Dela Positivo E só tá torcendo É o meu Tava torcendo Mas graças a Deus Já parou Já Graças a Deus É o meu companheiro Que tá torcendo Muito também Mas a Deus Querido Não é não Aqui é o nascimento Ai pai Para É realmente Ela é linda Viu Pense E é um gemido Só tô vendo Eu não tomei nada Tomei nada Só chá mesmo Metei o pau Tomar chá Chá de alho Com limão Eu tava torcendo Eu mesmo Eu tomava o chá O alho Com vinagre Muito chá Muito chá mesmo Viu O chá da folha Da laranjeira Também eu tomei É muito bom Mas assim Serve pra uns E pra outros não Pra ela e não Não fez muito efeito não Pra mim já fez bem Olha só bom Deus queira Que seja De tosse normal Faz disso Que você tá com tosse Andressa Gomes É meu Tá com a rainada Da minha garganta Também Ainda tá um pouquinho Assim né Mas tá bem melhor Graças a Deus Né Sangue de Jesus Tem poder mesmo Alci Mas é com certeza Deus é todo poderoso Falta só três Falta só três E bora que bora Né Falta só três joinha Só três Pra mim encerrar Encerrar pra nós jantar E bora que bora Rejane Arruma aí Não já foi feito O joinha já Arruma aí Prima Mais três Só pra dar mais um joinha Pra Pra inteirar Aqui a meta Pega aí Sai Pega aí No chão Depois eu boto Sandra Raquel Raquel Meu milho Já tá no 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 fogo Já Já tá pronto Vai já mandar uma foto Pra mim Né Também É só Mandando as fotos Pra mim Das coisas Aqui é o nascimento Fez na panela de pressão É mesmo Cozinhou muito rápido Né Raquel Raquel Alcimar Saudades de ver você Comer É né Raquel Você quer ver eu tomando sopa Eu mostro rapidinho É Como tem tempo ruim Não é Olha aqui Olha aí Prima Douglas Com a Alice Esther Só falta três Só falta três Bora deixando likezinho aí Pessoal De novo Quem falta? Sueli É a primeira Já foi Roseli Deus de mar Deus de mar Deus de mar não entrou não Foi ali Que quase deu uma Não sei nem Cadê Deus de mar Ao cima Aqui o nascimento Mostra Tu quer ficar com vontade De ir tomando sopa Né Só um momento A gente precisa ir por isso Adoro Enquanto a turma Fica mostrando A minha Eu também estou ao vivo Eu nem fico Deixa eu pegar ela Cadê ela no livro Vai Cadê ela no livro Está com a raça dela Oi Douglas O que foi que derramou Não Vai pegar ela Tava cheio Tava cheio Não Foi a peça Boa noite Oi Douglas É isso aí Tem que ajudar Tio disse que anda muito Eu não vou botar você no braço Ela não botou o braço agora Ei menino da linda Você acha que é um cachorro Aí o cima chegou Tchau Cheguei aqui pessoal Com minha sopa Que eu fiz né Com osso de pescoço de boi Olha aqui Olha Batatinha Cenoura Batata doce Olha E o caldinho Ó Lindo o caldinho Mostra o caldinho É que o caldo Ficou bem grosso Sabe Está mais Um pirão de sopa Ela botou Ei menina linda Oi Regina Soares Oi Douglas Aqui é o nascimento Douglas É um tio É bem prestativo Ele Pensa Desde quando a menina Nasceu Antes de nascer Ele já fica Realizando a barriga De graça Cuidando dela Regina Bebê linda É com certeza Viu Regina A minha sopa Está uma delícia Top dos top Diga aí Ele imita o que Para o de gueto É engraçado Ele imita Clarinha Vai jantar Mas ainda está Com sopa Tem que ter Tem que sim Diga aí Você só quer Ele imita Não Quer não Quer não Quer não Procurei Angélica Floriano Deu fome Aqui Foi né É que pediram Mulher Para não tomar Minha sopa Aqui Então Paciência Olha Vai lá Para a cozinha Jantar Clarinha Eu falei Para você Não Seu pai Estava lá Você não foi Olha Você também Olha A gente não falou Valeu Valeu Sei não Viu Era para A pai ter colocado Mais água A menina Escapaçola Em frente Né Corrada Alguma coisa Realmente Dá fome Né A gente Vendo alguém Comendo Na frente Da gente Não vai dar Para mim Você Comendo Do milho Só Pela Foto Mesmo Pelo Vídeo Pelo Vídeo Olha Olha Amor Um dedo Na boca Tanto Fantástico Pois é Raquel O nascimento O nascimento Deve ser Me lembrou Bem Que eu estava Com fome Já A minha vida É fazer Live Comendo Né Quando Quando não é Sopa É Cajá Quando é Cajá Uma coisa É outra Rejando Mostra O tio Aí Só se Levar Você Levar O celular Lá dentro Lá na sala Para mostrar Viu Só um Momentinho Não Não Está Completinho Já Vou ali Rejando Mostra Ele Viu Bem Rapidinho Mostrar O que Ô Pai Oi Rejando Está Rapidinho Para ver O senhor Oi Rejando De 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 Rejando Rejando Não Não Eu Acho Fala Com Ela Não Pode Fala Que Eu Estou Segurando Oi Rejando Tudo Bem Sua Mãe Está Bem Ela Só Escuta Você Mora Onde Está Em São Miguel Ou São Paulo São São Paulo Eu Me Lembro Bem De Zefinha De Socorrinha Manda A foto Manda A foto Para Mim Por Aqui Não Tem Não Só Dá Para Ela Mandar Pelo A Visar É Você Manda Pelo WhatsApp Deus Má Pois Deus Abençoe Um abraço Bem grande Então Tá Bom Rejando Viu Ele Né E É Isso Dormiu No Coro Do Piqui Má Olha Aqui Pessoal Ela Dormiu No Coro Do Tio Olha Ela Dorme Mais No Coro Do Tio Do Que No Coro Da Mãe Tá Dorme Tá Dorme Angélica Floriano É lindo ver o carinho que você tem A sua família E principalmente Com a Sueli É A gente tem um carinho muito especial Um dos pelos outros Rejando Soares Faz tempo que eu vi ele Faz né Rejando Raquel Noleta Jaca É mesmo Faz tempo Saudade de comer jaca Vamos levar a jaca Mas eu tinha viajado Mulher Costela de boi né É muito boa Essa sopa Pense Rejando Soares Como Comer Pai Rejando Amém Obrigado Rejando Soares Oi Tio Tô bem Aqui o Nascimento Que fofo Rejando Soares Manda o Whatsapp Pronto Manda depois A gente mostra Viu Tchau Aqui o Nascimento Sandra Cadê o milho Já cozinhou Milho e a Lopes Boa noite Alcimar Essa é sua irmã Essa que está comigo Agora no Da live Que apareceu na foto Da live É a graça A Sueli Ela não tá aqui Hoje não Mas eu fiz live Com ela ontem Eu tomando Ovo cru Tudo mais Dá pra atrapalhar Aqui a live Miriam Lopes É a cara da Sueli Parece com ela Sandra Santos Tá pegando tudo aqui Essa aí Sandra Santos Tá cozinado Raquel Daqui a pouco Vou tomar Com café Muito bem Sandra É isso aí Daqui a pouco Vocês vão Encher a barriga Com medo Né Aqui o Nascimento E bora Que bora Pessoal Tá quase Pois é Pessoal Ela tá um pouquinho Aqui Quero terminar De jantar Aí amanhã Eu vou Eu faço Outra Tá bom Meus amores Eu ia sair Naquela hora Mas resolvi Passar mais um pouco Amanhã Tem mais Tá bom E é isso aí Meus amores Então até amanhã A vocês E que Deus abençoe A cada um Nesta noite E muito obrigado Por ficarem comigo Até agora E por todas E até amanhã Que Deus nos permita Tá bom Gratidão A todos vocês E que Papai do Senhor Abençoe Amém Tchau Tchau E fiquem com Deus Aqui é o Nascimento Até mais Boa noite Boa noite Beijos Fui Ai teu Nascimento Com mim você ficava A noite inteira É mesmo Mas não dá Né meu amor Amo tua live Muito obrigado E eu amo ficar com vocês Também Não dá vontade de sair Mas tenho que descansar Também um pouco Né E meu pai tá direto Me chamando Ele não me deixa quieto Eu me lembro que quando eu chegava lá Eu via com a Marilei da Ra Então beijo Tchau Tchau Fiquem com Deus Que não deixam falar não O Marilei da Ra Chamava Tchau